Fala galera, beleza? O que que é? Fala o vídeo e agora sim eu tô gravando, depois você viu aí que eu fiz bastante coisa né? Na verdade eu fiz bem mais que isso, eu também lavei o banheiro lá, olha aí ó, até ali não quer ser gravado agora, eu vou ajudar ela lá, e aí galera, saí aqui um pouquinho aqui na rua com o meu primo ali ó, caraca, tô tossindo, olha um retardado, eu acho que tá vindo chuva, olha lá na frente lá, fechou, aqui tá o céu aberto, mas o céu tava aberto hoje em dia, ó o menino do grau ali ó, ô Diego, opa, cheguei, cabuloso mesmo hein, vamos lá em cima lá mostrar aquele lugar lá, que dá pra ver a cidade toda, ó porque eu acho que vai chover, ó como tá o tempo, aí ganhou respeito, meu primo acabou de pular um, aquele obstáculo que tem aqui ó, no grau véi, galera, enquanto meu primo tá indo ali no grau, vou te mostrar aqui ó, tem um lugar aqui que é muito louco véi, dá pra ver a cidade toda mano, olha aí que foda véi, olha essa vista mano, que tem daqui ó, São José dos Campos, e pra cá Jacareí, olha os dois lá, é a duplinha do grau, olha lá, cê é louco, e então galera, se vocês quiserem mano, nós vai gravar um monte de vídeo aqui, esse vídeo tem vários lugares assim pra, pra eu poder filmar né, porque é o bairro novo, tudo, não conheço nada, meus primos conhecem pra caramba, quem sabe eu filme bastante coisa pra gente aí, aí galera, ele vai descer tudo até a casa dele no grau, vou gravar tudo, vamos ver se é isso mesmo, caraca, o bicho foi indo lá, ele vai perder o controle ali ó, caiu, perdeu pô, aí o primo ali tá com os parcinha dele, vou lá dar o chego no molecada lá, segunda tentativa do Diego, vai Diego, olha lá, eu acho que até a casa ele não vai lá, vai até a esquina ali, quer ver ó, deixa eu parar aqui pra estabilizar, aí ó, foi até a esquina mano, não dá não, e tipo, se eu não consigo, ninguém consegue, entendeu, vocês devem saber disso, tô zoando, mas ele não ia conseguir mesmo, eu já sabia já, aí galera, eu tô testando aí a câmera da frente, mas parece que tá começando a ventar, não sei se o áudio tá na hora, mas, vamos ver né, que dá, o meu primo aí tá treinando uns graus aqui, daí eu vim aqui com ele só um pouquinho, dá pra dar uma volta, vamos lá, opa! aí galera, eu fiz um foco rápido aí só pra testar, aí eu tô vendo que a chuva tá vindo, vou dar uma gravadinha só que o meu primo viu, tá ali andando de bike ali ó, tá aí eu vou ver certinho, essa câmera ficou boa, será? será que ficou boa? Então galera, vou pedir pro meu primo dar umas dicas pra você de como dar grau, se você curtir esse negócio, então eu vou chamar ele ali, aí tá vindo já, ô Diego, cola aí rapidão, 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 aí dá umas dicas pra turma aí do canal aí, que curte, de como dar grau tudo aí, você manja? Você vive dando grau? Ah, você tem que puxar, puxar e chamar, colocar o piso pra trás, controlar no freio, só, faz aí então, pra nós ver, aí galera, ele vai dar um grau, ó, bonito demais, é, o cara manja, né? Aí galera, uma dica rápida mesmo, só pra você que curte, se quiser fazer grau aí, pode dar grau, que é da hora, não é não? Só treinar, aí ó, só treinar, viu? Então galera, se vocês curtir grau aí, tem umas dicas aí, dá faz na sua casa, treina, é um negócio bacana até, só não faz com moto, que eu não curto, eu não gosto, não gosto, entendeu? Mas é isso, deixa o like aí e compartilha para os seus amigos aí e eu vou finalizando aqui o vídeo, que já tá vindo chuva, provavelmente não vou gravar nada, beleza? Falou galera, é nóis!